Bom, galera, eu quero comentar aqui sobre essa matéria, uma notícia que tem relação com o novo filme da Netflix, Não Olhe Para Cima. Eu até comecei a assistir ele, mas eu não curti tanto assim, até mesmo, deixa aí nos comentários se você assistiu, gostou do filme, que aí talvez eu dê uma outra chance, né, e assista ele. Mas ele praticamente conta aí a narrativa de um mundo quase apocalíptico, onde um cometa vai estar batendo com a Terra. Não vou comentar muita coisa porque eu não sei, mas também pra você ter a sua própria leitura, né, quando for assistir o filme. Porém, o importante não é esse, mas sim que o diretor do filme, ele comentou que se a história dele fosse real, estivesse aqui na nossa vida, o nosso não querido, o nosso infeliz Bolsonaro, né, que se diz aí então o nosso presidente, ele estaria entre os negacionistas, pedindo então pra que a população não olhasse pra cima, trazendo a nossa extinção. É uma história, uma notícia aí bem cômica, né, se não fosse trágica porque nós estamos no Brasil, e também uma notícia bem familiar, né, parece que a gente vive isso daí praticamente diariamente aqui no Brasil. Em outras circunstâncias, né, mas a gente está vivendo isso daí por conta dos governantes. Não somente por Bolsonaro, a gente pode colocar também somente ele, né, como culpado, mas os governantes, pessoas, né, que deveriam estar ajudando a população, eles estão nem aí. Eles querem exatamente a desgraça, a pobreza e a falta, né, de cultura. Mas do mesmo jeito, é importante aí também ressaltar que as pessoas no exterior estão observando, né, não está passando nada despercebido por eles, e até mesmo ajudando aí a abrir os olhos, né, de quem ainda não conseguiu perceber onde que esse nosso país, né, está enfiando. Deixe aí os seus comentários, é muito importante isso, mande aí a sua opinião nos comentários, mas a gente se encontra então no próximo vídeo.